Conta-se que seis homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro homem era racista. Ele olhou demoradamente para os outros cinco e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então raciocinou consigo mesmo. Aquele negro, jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele calculava o valor da sua lenha e pensou, eu, dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? Nem pensar. O terceiro homem era um negro. Seus olhos faiscavam de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento ensina. Seu pensamento era, é bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais darei a minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Logo pensou, esta nevasca pode durar vários dias. Vou guardar minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça a oferecer a lenha que carregava. Estava preocupado demais com suas próprias visões ou alucinações para pensar em ser útil. O último homem trazia nos bincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha? Custou o meu trabalho. Não darei a ninguém nem mesmo o menor dos gravetos. Com estes pensamentos, os seis homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente se apagou. No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram seis cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse, O frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro. O frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de fora, mas o frio de fora. O frio que os matou não foi o frio de fora.